Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e como vocês viram aí, ajustes deverão ser feitos. Como vocês puderam ver aí como as chuvas de meteoro agora trazem material que são duros, eles não caem igual areia e regolito, aí eles ficam parados aqui. Então o que eu vou ter que fazer, além do robô minerador que minera para baixo, na verdade além não, eu deveria inverter ele e ele deveria ficar aqui, porque aí ele conseguiria pegar quando abrisse. Então tem que inverter esses dois caras aqui. Então tem que tirar daqui e tirar daqui e ao invés dele ficar para o lado de baixo, ele vai ficar para o lado de cima agora, porque o material cai aqui e quando abre a porta ele não desce mais, dependendo da chuva de meteoro ele não desce mais. Eu acho que já fez aqui o painel solar, já fez certinho, acho que está tudo pronto. Qual que é o grande macete dos dois painéis solar? Cada painel solar gera 60 watts e 60 watts é o que precisa para... Cadê? Ver o interior, é o que precisa para esse cara funcionar, é 60 watts que ele usa. Eu acho que talvez seria interessante eu pôr uma bateria aqui dentro. Só para dar uma armazenadinha para na hora que ele for usar o telefone aqui, mas nem vai fazer diferença. O telefone aqui dá mais uma moralzinha, né? Por ele estar sozinho aqui, está fazendo uma ligação, eu deveria ter um aqui e ter um na base, né? Se eu tiver um na base, colocar um na base, por exemplo, aqui ó, assim. Dessa forma. Aí ele ganha três de moral. Se eu não me engano, é inter... Acho que conta como ser interplanetário essa ligação, né? Faz o DDD. Nossa, agora entreguei a idade bonita. Aí aqui é o robô minerador, que ele vai ficar assim agora. Essa é a posição. Aqui e aqui. Tem que mudar tudo aqui, né? Mas, por enquanto, o que importa para mim é a eletricidade. Assim. Pronto. E agora, quando abrir, ele escava tanto o que cair aqui, se cair alguma coisa, quanto o que fica parado aqui em cima. Certo? Eu acho que aqui já era, né? Ver o interior, só falta o piloto. Ó, luz acesa. Certinho. Então, aqui agora eu proíbo os demais de mexer, né? Está ancorado agora, para eles não virem até aqui e utilizar o telefone aqui dentro, ou deitar nessa cama, ou comer nessa mesa, né? Essas coisas todas. Aí também não usar esse banheiro, que é muito importante. E vamos ver como é que está as profissões do nosso querido Thiago. Ele, para fazer essa pesquisa, ele precisa disso aqui, ó. Ou isso aqui. Ih, olha. É essa aqui, né? É essa aqui, ó. Então, vamos dar para ele essa daqui. Prontinho. Agora ele tem uma exigência de 18 de moral. Só de comida e... E olhar estrelado. É, eu acho que ele vai ter... Acho que eu vou ter que liberar um espacinho para ele, né? No... Lá na... Vamos ver como é que ele vai ficar de moral. Certo? Então, aqui... Eu já mudei o local. Tripulação. Só esperar o menino vir e a gente lança. Certo? Por enquanto, o lançamento está manual, né? Eu não coloquei nada aqui fora, aqui, para lançar automático. Para fazer isso, eu tenho que plugar um cabo de automação de tungstene, né? Que senão vai derreter depois de um certo tempo. Que é... Espera aí. Aqui é quando tem foguete pousado, né? Daqui para cá. Ou é daqui para cá. Aqui é quando está tudo pronto. É aqui, ó. É nesse aqui. Apesar que o do foguete for pousar, também funcionaria. Mas é aqui, ó. É esse aqui. Aqui é tudo pronto. E aqui é para fazer o lançamento automático. Ele já está aqui dentro. Então, esse primeiro lançamento eu vou fazer por aqui mesmo. Não, ele não entrou ainda. É claro, eu não selecionei ele para ser o piloto. Cadê... Tiago? Cadê o Tiago? Aqui, ó. Tiago, já que agora ele vai... Bom, vai lançar automático quando ele entrar também agora, né? Porque automatizou. Deve estar verdinho aqui, ó. Não, quando o Tiago entrar... Aí. Perfeito. Lançamento automático. Saiu. Qual que é o macete dos painéis solares, Marcelo? É que os painéis solares, quando eles estão no espaço, eles sempre geram o máximo de eletricidade. Então, aqueles dois painéis estão... Gerando tudo o que precisa. Vamos só colocar aqui. Infinito. Dessa forma. Carregou. Certinho. Né? Por que esse cara aqui está piscando? Porque não tem eletricidade para ele fazer o trabalho que ele tem que fazer. Só que aqui não falta. Né? Aqui não falta. E ele está produzindo já. Já tem dois bancos de dados ali. E aqui agora é o seguinte. Vamos colocar que ele pode comer. Aqui, ó. 4%. Já vai fechar agora. Fechou. Fechou. Eu nem vi qual que era a durabilidade que estava essa comida aqui. Mas quando ele ficar... Acabar o oxigênio dele aqui no traje. Aí ele vai respirar aqui. Não vai estourar os tímpanos. Certo? E quando ele tiver vontade de ir no banheiro, ele vai ir no banheiro aqui. Tranquilo. E quando ele estiver com fome e abrir aqui, ele vai lá pegar comida e come. É exatamente isso. Não vai gastar oxigênio aqui dentro. Porque ele está com o traje. Né? É um glitch. Eles ainda não arrumaram isso. Ele consegue fazer um banco de dados e respirar. Ô, sua cama é essa aqui, pô. O que você não pegou? Não era nem para ele ter ido dormir, tá? Como é que está aqui a... O estresse dele está em 0% ainda. É porque ele ainda está com o bônus que estava lá fora, né? No telefone tocando. Fora da sala de recriação. Não tem problema. Porque está dentro do restaurante. Olha lá. Usou o banheiro, ó. Tranquilo. Dormiu. Vai respirar. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo dele aqui de energia. É, foi pouco tempo de sono. Foi pouco tempo de sono. Tem que ajustar aqui, ó. E a comida... O que ele está tentando fazer? Deixa eu só ajustar o tempo dele de sono aqui, ó. Porque dois tempinhos não está dando tempo dele dormir. E a gente vai ajustando aqui até chegar num... Num legalzinho, ó. Colocar assim, ó. Três de sono. Que aí dá tempo dele dormir duas vezes. Está vendo aqui? A energia dele já está em 9%. Olha como recupera rápido nessa cama. Olha lá, ó. 60%. Ele levantou para respirar. É interessante. Ele foi dormir... Mesmo sem o tempo de dormir. Pera aí, deixa eu tirar aqui. Essa eu não sabia. Vou tirar o tempo de dormir. E agora ele vai ficar... Ele está faminto, ó. 1.200 calorias. Quando ele ficar morto de fome... Ele tem que comer pelo menos 2.000 calorias, tá? Por isso que é meio perigoso isso aqui. Ó, vai abrir ali, ó. E ele já vai comer, provavelmente. Vamos ver. Abriu. Tem que marcar que ele está morrendo de fome. Vamos ver se ele vai lá pegar. Hum, fechou. Ele morreria de fome aqui, tá? Se eu não estivesse olhando. Se eu não estivesse olhando, ele morreria de fome. Deixa eu abrir aqui de novo. Pode comer, Tiago. Pode comer, Tiago. Ah, tá. É verdade. Como é que ele vai comer se eu não liberei consumíveis aqui para ele, pô? Cadê? Putz, está vendo? Às vezes você vai em tanta confiança que você esquece do mais importante. Pronto. Agora ele come. Não é por isso que ele não foi comer outra hora. Estava certo os horários. Aí ele tem que comer agora até voltar para 4.000 calorias agora. Tem que encher o bucho aí. Tem que sovar o bucho. Ele não aguenta 2 ciclos se ele ficar abaixo de 1.500 calorias, tá? Isso aqui como é que está? Putz, está azedo. Ah, droga. Eu não vi como é que estava. É porque eu tive aquele problema na cozinha, né? Bom, como ele pegou uma quantidade boa de comida e largou aqui, ó. 2.000 calorias. Então, ele vai conseguir voltar ali para comer quando ele ficar morrendo de fome. E aqui eu vou deixar aberto 4%. Bom, nessa brincadeira ele já proibiu... Já proibiu. Já produziu 17 bancos de dados. Quando ele tiver produzido 250 mais 9, 259, aí eu desço ele para poder fazer a pesquisa da propulsão a rádio-raios. Que é o que está faltando para poder liberar essa parte. E eu estou com medo de largar ele aqui porque nessa configuração de alimentação aí pode ser que dê problema. Mas como ele pegou 2.000 calorias ali, eu acho que não vai dar não. Eu quero ver se ele vai dormir quando a energia dele ficar muito baixa. Ó, comida ficou morrendo de fome. Aí ele vai comer. Certinho. Vai recuperar a comida. Vai comer tudo que tinha ali. Depois provavelmente ele vai dormir. Ainda largou comida ali no chão, ó. 1.200 calorias. Mas isso garante um ciclo. Né, inteiro. Usou o banheiro. Ok. Eu vou tirar esse autocoletor aqui porque ele está falhando porque eu preciso de 3 painéis solar, né? Preciso de 3 painéis solar. Ele está falhando por causa das lâmpadas, tá? As lâmpadas acesas daqui gastam 10 watts. E aí toda hora que ele tenta ligar não tem energia suficiente. Olha, comeu de novo. Foi dormir sem blocos de... De sono ativados. Interessante. Interessante esse negócio de não precisar pôr o tempo de dormir. Ó, dormiu de novo, ó. Porque precisou. Ok. Se caso que der problema com comida, vai avisar que ele está morrendo de fome, tá? Então, aqui é só largar. Deixa o menino aí. Agora vamos voltar para a base que temos várias coisas para fazer aqui. Vamos lá. Tem que esperar ali gerar tudo isso aí, né? E aqui embaixo, aqui provavelmente vai ser onde eu vou trabalhar aqui com o reator. Vamos ter algumas turbinas aqui em cima. Então, o meu reator vai estar por aqui em algum lugar. Nessas turbinas aqui. Deixa eu ver. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro está bom. Essa área aqui está de boa. Eu ponho ele bem no meinho aqui. Blocos aqui de rocha ígnea, né? Para separar. Pela na frente. E eu vou mexer com o reator. Ah, é verdade. Eu parei lá a parte da cápsula, né? Porque essa cápsula aqui já está liberada. E agora tem que liberar essa aqui, ó. Se eu copiasse tudo lá. Do três para o quatro. Será que é uma boa ideia? Vamos fazer. Porque aí já está tudo no esquema, ó. Só a parte da energia que eu não preciso, né? Tira estruturas. Só o cano, Marcelo. Só o cano. Cano de líquido. Aqui. Vai lá para o quatro. E cola aqui. Simples assim. Certo? E aí lá fora. Que aí eu já libero as duas cápsulas de uma vez. Será que chegou algum duplicante bom? Vamos ver aqui. Duplicantes de olhar estrelado agora seriam perfeitos, né? Falar nisso, como é que está o estresse do Thiago? Zero por cento. Mano, está ótimo. É isso que eu quero que ele faça, ó. Ele já tem 24 bancos de dados. Deixa ele trabalhando aí. Vamos ver se tem alguma coisa de bom. Pilotagem. Aculturado. Não. Não. Nenhum certo. Rejeita. Quanto mais olhar estrelado eu tiver agora, melhor, né? Que seriam duplicantes que eu utilizaria nas viagens aí. Mas a cápsula, ela vai ter estruturas de recriação. Então, eu estou a abrir aqui, ó. Para liberar essa areia. Certo. Eles vão vir para cá. Esse cabo de alta tensão vai até as turbinas. Acabando o meu cobre. Quanto falta para o vulcão voltar? Aqui pode ser de chumbo. Esse aqui pode ser de chumbo. Pronto. Deixa eu ver quanto falta aqui para o menino voltar. É. Ele já voltou, já. Vocês viram? Desde quando eu abri ele, ele ainda está aqui trabalhando. E não tive problema nenhum ainda aqui nessa área com temperatura. Às vezes, às vezes, a galera se desespera demais, mano. Esse daqui é o que? Ah, tá. É geyser de dióxido de carbono. Acho que é esse o único que falta, né? Para eu explorar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar aqui. Está aqui, ó. E já consultar o restante do mapa. Para a gente ver o que tem mais para lá. Certo? E esse poste aqui. Esse aqui, ó. Que faltou. Certo? Aí, aqui embaixo, aqui. O que nós vamos ter? O reator de pesquisa. Vou colocar ele... Acho que aqui está bom. Como é que se eu pôr ele aqui no canto aqui? De qualquer maneira, eu quero que esse vapor espalhe para todos os lados da sala, né? Então, eu vou colocar ele aqui no meinho. E aí, para ficar legalzinho, ó. Eu coloco ele aqui. Espera aí. O meio dele é aqui, né? As turbinas aqui estão batendo uma na outra. Seria aqui, ó. Vai ficar legal, ó. Colocaria ele com um de espaço. Ah, e tem uma turbina que ficou travada ali, ó. Então, eu vou botar para cá, ó. Uma saída da turbina ficou presa ali. Vou colocar ele mais ou menos... Mas só que tem que ser de outro material, né? O de chumbo é bom que se ele sobreaquecer, ele derrete antes de fazer caquinha, né? O de chumbo. Só que aí ele só pode chegar até três anos e pouco. Aí, atrapalha um pouco, às vezes. Vamos fazer o de chumbo? Colocar aqui, ó. Mudar essas turbinas. Uma aqui, uma aqui. Aí, vai pegar todo o vapor lá dentro. E aqui também, ó. Uma aqui e uma aqui. Aí, ó. Legal. Aí, embaixo dele vai pingar o material. Eu pressurizo... Não. Tem que pressurizar lá em cima. Então... O material pinga aqui. Eu posso colocar para escoar para o lado de cá, ó. Até aqui. Aí, eu ponho uma bomba aqui para puxar o material. Certo? E essa área toda, eu isolo. Morrendo de fome, ó. Quem era? Não sei. Não deu para ver. Fecha aqui assim, ó. Certo? Aí, tem que ter, claro, né? O autocoletor de aço. Na lateralzinha dele aqui. Para alimentar. E... Se eu não me engano, esse bloco debaixo dele aqui tem que ser um sensor de pressão, né? Esse bloco aqui tem que ser um sensor de pressão. Para fechar a saidinha. Para falar a verdade, eu nem lembro o porquê. Mas, se eu não me engano, tem que ser. Que aí, ele fecha a saída ali em cima. Por que eu cliquei nisso aqui? Tem que sair de transporte aqui, ó. Acho que é isso. E aí, aqui eu faço um vácuo, né? Eu vou fazer essa sala até o limite aqui, ó. Que aí, o vapor espalha lá por dentro, né? É bom ter uma área legal de vapor. Para não ter problemas. Certo? Aí, aqui, ó. Essa é a distância. E aí, aqui eu faço um vácuo, né? Aqui. E aqui, ó. Certo? E aí, para subir ali, pode pôr uma escadinha. Por enquanto, a gente vai utilizar essa área. Só que eu preciso ainda... Onde é que eu vou jogar esse urânio? Caramba, eu estou falando do urânio. Agora que eu lembrei do negócio aqui, ó. Tem que mudar aqui as tubulações de lugar. Eu resfriei essa área aqui, tá? Eu passei a tubulação aqui, ó. Só que faltou aplicar o Pliers aqui. Aí, certo? Para poder resfriar aqui, ó. Né? Porque estava esquentando demais. Agora, ela está friozinha aqui, ó. Só aqui dentro que está quente. Porque o urânio está preso lá dentro. Ele está trocando temperatura. Então, agora, esse daqui. Pior que eles... Bom, de qualquer maneira... Esse aqui vem para cá. E esse aqui... Se eu tivesse utilizado o cabo... Tinha dado ruim. Tinha dado ruim se eu tivesse utilizado o cabo... E esse aqui vem para... E aí, aqui eu dou um Pliers aqui. Essa saída não me atrapalha. Não, não. E aí tem que pôr uma ponte. Aqui. Vamos acelerar esse processo aqui. Para já abrir a próxima. Bom, por enquanto eu não preciso me preocupar em... Já construir a próxima cápsula. Porque eu posso chegar até 22 duplicantes atualmente, né? Está tranquilo. Como é que ele está lá na pesquisa? Vamos ver como é que o menino está. Já temos 46, ó. Ele está dormindo sem precisar de horário. Ele não está precisando de nada aqui. Ele está se virando, tranquilo. Ele vai ficar morrendo de fome agora. Certo? Não tem comida no chão aqui disponível. Deixa eu ver se tem comida aqui dentro. É verdade. Porque estava para... Não, ainda não vai azedar, não. O que eu estou esperando? Eu estou esperando o próprio sistema aqui liberar. Mas não dá tempo. Não dá tempo. Porque ele está com 780 calorias. Já vou ter que liberar. É, eu tenho que colocar dois horários, mano. Porque essa configuração aqui... É para... Tem essa configuração de dificuldade, né? Pode ver que ainda está em 11% ainda. Ó, as dedo. É, eu vou manter esse esquema de ficar de olho. Para ver quando ele... Fica morrendo de fome. Deixou 2 mil calorias ali. É que ele pega o suficiente para comer. Né? Se você não quiser fazer isso, tá? Você tem que trazer uma cápsula de oxigênio. Produzir oxigênio. Alguma coisa tem que fazer. É, oxilito que solta oxigênio por pressão, né? O oxilito é normalmente a melhor opção. Para esse primeiro foguete aqui. Porque aí você não obriga o duplicante a ficar respirando. Ele, né? Trabalha 100% de eficiência. Né? Mas eu... Geralmente eu faço assim. Né? Não me atrapalha muito não. Tanto é que já tem quase 50 bancos de dados aqui, ó. É que o problema é a dificuldade da alimentação, né? Que eu coloquei aí. E aí eles estão comendo o dobro. E aí não dá para garantir um ciclo inteiro fechado ali. Aqui, ó. Fofocando aqui, ó. Aí, ó. Cheio de fofocas. O bônus. São três bônus, né? Se eu não me engano, são três bônus. Um de moral, dois de moral e três de moral. É... Acho que um de moral é quando só tem um telefone. Na base. Né? Dois de moral é quando tem dois telefones na mesma base. Que aí eles, né? Trocam ideia. E três de moral é quando tem um telefone numa base e outro num foguete ou em outro planeta. Se eu não me engano, é isso. Ó. Já fizeram tudo aqui. Ai. Ai, ai, ai. Que isso aqui? Como é que isso aqui veio parar aqui, gente? Tá doido? Tem que voltar a fabricar, né? Ferro. E minério de... E ferro... Ferro e aço. Quer dizer, vai poder liberar aqui, ó. Porque tá trocando muita temperatura aqui dentro. Ainda bem que eu fiz os canos de obsidiana, mas pode ver que o cano tá a 478 graus, ó. É muita coisa. Só que como ele é... Adiabático, né? Ele demora mais pra... Ele não tem muita transferência térmica. Mesmo sendo de obsidiana, é alta, né? A transferência. Aqui a gente tá falando de... Zero ponto zero meia três. Né? No cano de obsidiana. Ainda bem que eles não usaram, né? Porque essa água polu... Essa água poluaria entrar... Bom, ela ia virar vapor aqui. Ia dar uma queimadinha aqui, mas... No geral não ia ter problema. Resolveu o problema de temperatura aqui? Resolveu. Resolveu. Tá vindo daqui, né? Ah, tá vindo daqui, ó. Essas turbinas aqui, elas tão meio que uma só trabalhando. Quantos pacos tem aqui? Eita, oitocentos e... Ixi, Maria, oitocentos e sessenta e quatro. Bom, a parte das lagalartas deu bom, né? Tem lagalartas onde deveria ter, ó. Só que isso aqui tá trabalhando pouco, né? Dá pra arrancar tudo aí ou tá difícil? Vamos ver. Esses caras aqui tão trabalhando normal. Só que eu acho que tá faltando comida pra eles. É. Apesar de eu ter o enxofre... Eu acho que um quilo tá sendo pouco já. Um quilo já tá sendo pouco. Tá vendo? Aqui embaixo não dá conta, ó. De passar todo o enxofre. Mas tá bom. Deixa rolar. Tiago tá sofrendo lá em cima. Ainda bem que ele ia olhar estrelado, né? Ele já foi pego já com esse intuito. Vamos descer aqui e pegar mais areia. Dois aqui. Três aqui. Três aqui. E aí é só ir descendo aqui, ó. Dois de altura. E aqui eu pego toda essa areia pra mim. Certo? Muito bom. Como é que tá aqui essa área? Ok. Colocar duas escadinhas aqui pra eles finalizar a parte de cima. Essa toupeira aqui, ela pode me atrapalhar, tá? Bota pra laçar ela aí. Dá tempo de tirar essa escada? Deu. Beleza. Então, eu não lembro por que eu tô com esse sensor aqui. Eu lembro que é por causa da quantidade, né? Esse cara aqui, eu tenho que desativar o uso manual dele. Isso é mod, tá? Esse é um mod que eu sempre uso, independente da dificuldade. Né? Eu permitir o uso manual. Porque tem coisas que você não quer que o duplicante ponha a mão mesmo. Infelizmente, ainda não tem essa configuração no jogo. É, aqui... Peraí que eu tô fazendo errado. Ó, morrendo de fome, ó. E ainda tá muito longe de liberar pra ele, ó. A comida. Tem que abrir duas vezes por ciclo. É... O problema é que ele já tá aqui em cima. E aí eu não tenho material pra construir as coisas aqui. Eu tenho um pouco de chumbo. E teria que pôr outro sensor. Peraí, deixa eu só abrir aqui pra ele. Pra ele comer. Aqui, ó. 5%. Eu tenho que pôr outro sensor aos 50%. Que aí eu garantiria que não ia faltar pra ele. Dava por aqui. E aqui, ó. Só mandar ele construir aqui. O banheiro não tá tendo problema, né? Porque o problemão aqui seria ele sujar o traje, né? Se ele suja o traje aqui, é GG. Aí não tem jeito. Aí tem que descer pra trocar de traje. Porque o traje dele já tá quebrado, já. Vamos, gente. Eita, comeu mais. Olha lá. 3.000 calorias, ó. 3.400. Tá vendo que eu tinha um pouquinho de chumbo aqui dentro, né? Olha lá. Pegou. Foi dormir. Muito bom esse esquema de não precisar colocar horário de sono pra ele. Que aí ele vai quando ele fica exausto, né? Isso é bem interessante. Antigamente não era assim, viu? Antigamente o duplicante ia até zero de... Se não tivesse horário de dormir, ele ia até zero e ficava exausto. Ó, construiu. Certo? E agora o que eu faço aqui? Eu copio as configurações deste pra este. Certo? Só que esse aqui ativa lá no 50%. E aí eu vou ter duas ativações por ciclo. Eu poderia também, claro, utilizar o temporizador. Com o temporizador eu colocaria um espaçamento de 300 segundos, né? De ativação. E também seria uma possibilidade, tá? O temporizador. Eu trocaria esse aqui pelo temporizador. Mas eu achei mais simples só fazer isso aqui. Ô, peraí. Por que você tá... Ah, tá. Porque tá no tempo de abertura mesmo. Que susto. Tá? Com o temporizador eu colocaria 300 segundos de abertura. Né? Deixava, sei lá... 30 segundos aberto. E depois fechava. E aí a cada 300 segundos. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ele vai ficar chamando o Marcelo de burro. Né? Porque a gente acaba... É principalmente eu, tá? Como eu jogo o jogo há anos já. Muita coisa que entrou depois eu acabei nem incorporando na... Às vezes é até melhor de utilizar realmente, tá? Mas às vezes eu só esqueço mesmo que tem aquela coisa. Né? E o temporizador ele serve exatamente pra isso. Essa é a função do temporizador. Que o sensor de ciclo é o suficiente quando não tá nessa dificuldade. Aqui, ó. Vamos ver se eu lembro a configuração, ó. Duração verde. É... 30 segundos. Certo? E vermelho. 300 segundos. Certo? Então a cada meio ciclo. Agora vai ficar aberto. Durante 30 segundos. Olha lá. Fechou. Fechou. Pronto. Aí agora vai contar 300 segundos. Então duas aberturas por ciclo agora. Né? Com um objeto só. Certo? Vamos voltar na base. O que é que eu tava fazendo? Ah, tá. Beleza. Aqui eu preciso de airlock. Cadê minha nafta? Vamos pegar essa garrafinha de nafta bonita aqui. E vamos mover ela para... Para, 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 para. Meu petróleo já parou de novo, mas eu já desisti dali, tá? Aqui eu vou mudar o petróleo de lugar. Esse petróleo que eu tenho o suficiente. Pro que eu vou fazer. Então... Por enquanto eu não tô muito preocupado. Aqui um bloquinho. Aqui dentro vai uma bomba... De aço. Certo? E essa bomba ela vai levar embora. Puts, pior que... Filha da mãe, né? Tem que passar a linha reta aqui. Aqui. Sobe aqui. Pode subir, meu filho. Pode subir. Deixa eu só ver aqui. Se vai pegar em alguma coisa. Vai. Então ele vai vir... Por aqui. E vai subir aqui pelo cantinho. Certo? Porque nessas áreas aqui eu tenho que colocar alguns blocos... Que não vão derreter. Aqui assim, ó. Nesse cantinho aqui. Para não trocar a temperatura com esse cano. Acho que até ali é o suficiente. Daqui para cima já não vai ter tanto efeito. Ó. Morrendo de fome. Vamos ver agora. Dessa vez, ó. Tá aberto, ó. Respirou. Foi lá. Pegou. Bem na hora que fechou. Ele deu meio que sorte, né? Mas ele duraria até os próximos 300 segundos, entendeu? Ele duraria até os próximos. A gente pode mudar isso para 200 segundos também, tá? Cada 200 segundos abriria três vezes por ciclo. Também é uma possibilidade. Como dura muito aí a laga-fruta em conserva. Então, a água também aqui, né? Dura muito, ó. Tudo até agora ele só utilizou essa bolha de água aqui. Essa primeira aqui, ó. O resto ainda está tudo aqui dentro. A parte onde vai concentrar mais temperatura vai ser nessa área aqui, ó. Que vai pingar aqui, que é o que cai lá de dentro, né? Do reator. Eu vou precisar de escadas aqui. Não tem jeito. Aqui e aqui para eles poderem chegar ali em cima. Preciso automatizar isso aqui. Dessa forma. Uma pontezinha aqui. Não pode usar chumbo aqui dentro, né? A não ser o reator. E essa garrafa aqui. Só esvaziar. Vou botar uma... Opa! Mais uma topeira aqui, ó. Que vai lá para... Tem mais alguma aqui dentro? Não. É só essa mesmo. Aqui é só secar. Seca aqui, seca aqui. Aqui vai uma escotilha manual. Né? Para esse caso entrar algum gás errado. Eu posso até usar essa energia daqui, ó. Só não posso levar com chumbo até lá. Tá? O cobre voltou a ser... Ser produzido. Traz por aqui. E aqui conecta aqui. E aqui, né? Porque esse cara aqui também precisa ligar. Está saindo, hein? Está saindo um reator. Vai ser seguro? Não sei. Só o tempo dirá. Eu me machuquei aonde? O que é isso? Viu o Tiago lá? Estou de olho no Tiago, viu? Eu acho que ele está tentando usar o telefone, mas não está dando por causa das lâmpadas. Eu teria que tirar as duas lâmpadas para ele poder usar o telefone. Ou colocar mais um painel solar. Ou acumular energia em uma bateria aqui dentro. Só que eu não tenho como fazer uma bateria aqui, né? Aí não tem como. Ele não deveria estar tentando usar o telefone comunitário porque ele não tem horário de recriação. Então não é o telefone, não. Tem algum outro motivo para ele estar vindo aqui embaixo. Olha lá, 81 bancos de dados, ó. Deixa o menino trabalhar. Olha, já estão construindo os canos aqui. E aí aqui como é que vai ser? Essa brincadeira aqui. Hum... Aqui. E vai pingar aqui, ó. Aqui está bom. E aí todos esses canos... Aqui. É que é... Putz, é... Sempre faz isso aqui e dá problema depois para fazer o resfriamento aqui dentro, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por cima tudo. Que aí eu passo o resfriamento mais tranquilo. Fazer assim, ó. Certo? Que aí a parte do resfriamento eu faço por baixo. Aí vai uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Perfeito. Perfeito. E ainda aqui no cantinho aqui ainda ponho um... Um bloco aqui, ó. Pronto. Porque eu sou macetoso. Ainda ponho mais um aqui. Porque aqui eles não vão agir junto, né? Acho que sim. Acho que a distância aqui permite que um não atrapalhe o outro. Ainda ponho mais um aqui, ó. Eu estou maluco. E aí aqui dentro nós vamos ter um resfriador aquático com certeza. Eu preciso resfriar essa brincadeira. Aqui e aqui. Acho que é isso, né? Utilitário. Resfriador aquático de aço. Vai ficar aqui. Ó, morrendo de fome. Vamos ver. O que é que está o tempo? Olha lá. O temporizador já está chegando ali no time, ó. Se fosse uma vez por ciclo ia dar ruim. Banheirou. Vai abrir a comida. Ele realmente está tentando usar o telefone, tá? Ó, abriu a comida. Respirou. Fechou a comida. E aí ele ficou com 600 calorias. Em 300 ciclos ele, em 300 segundos ele consome mil calorias. Então realmente eu vou ter que mudar para 200 segundos. Deixa eu só ativar aqui. Abre aí, abre aí. Para ele comer. Deixa eu só ele comer aqui. Pronto, pegou a comida. É, duração verde. Eu vou colocar 40 segundos de duração verde. E vou colocar 200 segundos. Para abrir 3 vezes por ciclo, certo? Quanto é que está de azedo? 8%. Agora, porque esse aqui ficou para fora, né? Mas realmente demora muito para estragar isso aqui, nesse esquema aqui, ó. Muito forte. Aí depois do barrotônio não precisa mais disso aqui, né? Quando tem o barrotônio aí já era. Inclusive é o próximo planeta aqui, ó. Nós vamos liberar esse eirão. Aí lá já tem o bioma gelado aqui, ó. Tundra. E aí eu consigo o trigo das neves. E aí é onde eu gasto toda essa terra que eu acumulei. 638 toneladas de terra. Dá para fazer muito o trigo das neves. Ah, Marcelo, mas dá para plantar com o pipe. Ah, não diga. Caramba, dá para plantar trigo das neves com o pipe? Ô, louco. Tem algumas mecânicas do jogo, tá? Que eu geralmente não utilizo. Porque senão não faz sentido. Mano, imagina. Se eu utilizar o pipe para plantar. O tanto de recursos que já sobra no jogo. Imagina se eu usar o pipe para plantar. Geralmente eu uso o pipe mais para fazer sala de reserva natural. Essas coisas. Deixa eu mover isso aqui para cá. Certo? E aqui dentro tem um pouquinho de oxigênio. Acho que eu vou bombear, né? Bombear para ficar a salinha fechada aí de vapor. Ó, morrendo de fome. Certo? Putz, pior que ele ficou... Ah, tá. Mas já tem comida ali no chão. O bom é que ele sempre pega mais comida do que ele precisa, né? Então ele vai sempre atrás da comida que está disponível primeiro. Né? Então ele vai pegar essa comida aqui. E aqui é só esvaziar. Caramba, o Eric realmente ele trabalha, né? Olha aí. Olha aí que bonito. Isso aqui é... É dos pacotes, tá? Isso aqui veio na impressora aqui de... Vale um troquinho esse aqui. Tá? Vai ligar toda essa tubulação. Vai passar por aqui. E aqui eu preciso... Vou puxar por aqui. Aqui vai subir em linha reta até aqui. E vai descer em linha reta por aqui. Assim. Na verdade é até aqui, né? E aí o cano aqui. Aqui pode ser chumbo. Pode ser qualquer um aqui. É só para dar essa resfriadinha. Aqui. Aqui. E aqui. Certo? Não, está errado, Marcelo. Esse cano aqui não é aqui, pô. Você é burro. Você é burro, cara. É assim, ó. Porque aqui vai uma ponte. Dessa forma. Mas sabe por que você faz a ponte por cima e não por baixo? É para não ficar trocando temperatura aqui, ó. Se eu coloco a ponte aqui, ela fica trocando temperatura com esse bloco aqui. É... O sensor, né? Essa porta já pode ficar aberta agora. Já está no vácuo. Então, o que acontecer aqui dentro não vai alterar em nada. E vamos colocar aqui dentro uma bomba. Duas, na verdade, né? Uma aqui e uma aqui, ó. Para ser mais rápido. Que vai bombear para fora. Com uma saída de alta pressão. Vamos agilizar esse processo. Nem precisa, tá? Deixar aqui dentro no vácuo. Não tem necessidade. Estou deixando só de frescura mesmo. Energia para essa bomba. E energia para essa bomba. Certo? Água eu já tenho como trazer por esse cano aqui. Que já está aqui esperando, ó. Aqui eu não preciso de água poluída, tá? Eu posso usar água normal aqui nesse sistema mesmo. Que entra com uma ponte aqui, ó. E entra com uma ponte aqui, certo? Acho que está bom por esse episódio, né? Já deu início aí ao processo de fabricação de lixo radioativo. E com ele nós vamos trabalhar aqui nessa área aqui, provavelmente, ó. Eu acho que essa última cápsula aqui eu vou ter que tirar. Essa plataforma aqui eu acho que eu não vou usar. Porque com o tamanho que vai ficar aqui, eu acho que não vai ter... Não vai ter como. Acredito que não vai ter como. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!